O Cérebro do Cérebro O Cérebro é um grande órgão e as tarefas vitais que desempenham no corpo pesquisamos sempre mais. Bem mais complicado é o sábio cérebro humano, pelo seu raciocínio que permite traçar plano, que tanto traz benefício como pode trazer dano. Há muito que se aprender sobre o poder cerebral, humano principalmente, pois sabemos que afinal pode nos fazer o bem e também fazer o mal. Por que os racionais cometem tanta loucura, uma vergonha para a raça, por ser uma criatura feita a imagem de Deus que antes da cadeira pura? A consciência dos fatos no cérebro é processada para louvar o Criador que esteja sempre inclinado e a tendência maldosa seja da mente apagada. Muito obrigado.